A coisa que a gente precisa fazer é saber do Manuvarra Girota desde cara. Ele está presente em todo o corpo. Se o Magadato é algo que está restrito a algumas áreas do nosso corpo, o Manuvarra Girota ele está no Rasa, no Racta, no Mansa, no Meda, no Asa, no Maja, no Shukra, no Purisha, no Muta, no Sueda, no Anna, no Prana, no Udaka. Todos os Esrotas por detrás há o Big Boss, que é o Manuvarra Girota. Porém, ele é alimentado pelo Prana, mas ele também em algum grau governa o sistema respiratório. E muitas coisas na Ayurveda que são retroalimentadas. O Prana aumenta o ar, alimenta o Agni, governa o Agni, o Agni retorna o Prana ao sistema. Então, essa visão mais linear, isso daqui controla tudo e não depende de ninguém, a perspectiva do Ayurveda, tem gente que controla tudo, mas depende do retorno da galera. Certo? Bom, então, é muito interessante ver que para o Ayurveda o centro da mente está no coração. Mas não é só o coração fisiológico, ele está nesse centro daqui, nesse chakra. Ok? E ele também está presente nos cinco sentidos, nas suas saídas, as duas narinas, os dois olhos, os dois ouvidos, a boca, a pele como um túnel. Todos os sentidos fazem parte de onde a mente se relaciona com o externo. Mas ela é basicamente formada e abrigada no nosso centro espiritual. Ok? Até porque o Manovastro não vai aparecer no Anamaya Coxa, que é o nosso corpo físico. O Madhya Dato e o Madhya Vajrota estão dentro do nosso Anamaya Coxa, que é o nosso corpo denso, palpável, pegável, segurável. O Manavaya Jirota já está no nosso corpo prânico, Prana Maia Coxa, e no nosso corpo mental, Manamaya Coxa. A gente, no curso anterior, a gente falou um pouco sobre esses coxas, vamos falar um pouco mais dele no próximo. Mas, o fundamental é, não é olhando nesse corpo daqui, nessa dimensão daqui, que a gente vai encontrar isso de uma maneira clara. A gente, nesse corpo daqui, vai encontrar o Madhya Dato, o Madhya Vajrota, que é a onde, como um rádio, o som se expressa, mas as ondas de rádio não estão dentro do rádio. A mente não está dentro do corpo, mas a mente usa o cérebro para verbalizar essas ondas. A gente, no Ayurveda, entende que o corpo é uma bolha dentro da mente, e não a mente é um processo do corpo. Existe uma inteligência, uma mente cósmica, e existe ela particularizada na forma de um ser. A perspectiva do Ayurveda e do Yoga é permitir que a gente retorne à vivência de que, intrinsecamente, a gente é um único com o Divino. Seja através da forma meditativa, seja da forma emocional, seja da forma... Mas é essa vivência do estado de graça. A mente, ela se manifesta de uma maneira mais energética, por vários níveis de função. E a gente vai concluir esse nosso encontro de hoje, falando em relação a... Os que estão mais voltados ao corpo denso, que é o Anamaya Koshin. E a gente vai ver que são as coisas que a gente chama mais de homens psiquiátricas. Ok? Se antes a gente tinha doenças no tecido nervoso, mas ainda era porque a pessoa estava louca. A gente aqui vai começar a falar alguma coisa mais tipo loucura, psiquiátricas, não é Alzheimer. Entendeu? É diferente. Bom, onde é que está... onde é que a gente olha em busca da mente? Na perspectiva do Ayurveda, a gente olha isso através do que a gente chama de constituição da natureza da mente da pessoa. Não vou entrar muito nesse tema. Mas é basicamente para ver se ela tem uma postura mais voltada ao autocuidado, voltada à conquista externa, ou voltada a uma vida entorpecida. Ao estado como isso está agora, como é que estão os sonhos, os pensamentos, os sentimentos e as emoções da pessoa, como é que estão as faculdades sensoriais dela e como é que está a noção dela de quem ela é, para onde ela está indo, qual é o papel dela na vida, etc. Ok? Quais são os sinais e sintomas de que o Manovara Girota está funcionando de uma maneira deturpada? Pensamento negativo repetitivo. Ficar querendo arranjar causas ou ficar arranjando problema em tudo. Ah, mas por que você fez isso dessa forma? Isso tinha crescido dessa forma? Muita discussão. E essas discussões são muito emocionais. Ah, isso daqui você está fazendo isso errado, não sei o que e tal. É uma pessoa em um certo sentido estéreo. É uma pessoa em um certo sentido sensível. É uma pessoa em um certo sentido estressada. É uma pessoa em um certo sentido com o sistema nervoso muito instável. Quando a pessoa fica durante muito tempo estressada, isso consome odios da mente, e aí ela passa a ser uma pessoa muito explosiva, irritadiça, medrosa, ou qualquer coisa assim. Daquele ponto, assim, caiu uma agulha no chão. Entendeu? Uma mente meio paranoica é... Paranoica, etc. É um comportamento dessa parte do mal. É, mas do mal, mas também do mal, né? É um comportamento... Eu falo do mal, na verdade. É no sentido de que a perturbação é principalmente psicológica. Certo? É um comportamento mais pica. Oi? A paranoia desse cara é mais... Depende, pode ser válido também. É... Falta de clareza, confusão mental, indecisão, concentração ruim. Olhar as coisas de uma maneira muito esquisita. Só aquela pessoa, só você, só qualquer pessoa vê aquilo daquela forma. Todo mundo está dizendo para você que não é, e você está... Não, é assim mesmo, etc e tal. Como? Perda de sentido na vida. Perda de direção na vida. Falta de sentido. E coisas que a gente, hoje em dia, chama como déficit de atenção, hiperatividade. Dilexia. Dilexia. Dilexia também. Falta de tranquilidade na mente. Não consegue desligar a mente. Causas disso. Vamos aí. Que é a parte que é para a gente... Olha com mais tranquilidade. A principal causa disso é perda de espiritualidade. Quando você vive uma vida desespiritualizada, com certeza o teu humano avalho estruta vai descassetar. Espiritualidade não precisa ser através da religião. Você pode, tipo, ir na natureza no final de semana, se conectar com a natureza, tomar um banho de cachoeira. Isso já é espiritualidade. Desejos muito excessivos. Emoções muito excessivas. Aí é aquela pessoa, assim, que o medo, a raiva, o pesar, são num nível astronômico, sabe? Não é tipo, ah, uma pessoa triste. Não é aquela pessoa que tudo na vida está sempre triste. Eu tenho a cara de longo face, sabe? Muita vida de falta de rotina, etc. O uso de entorpecentes químicos. Não respeitar o seu nível de energia diante das coisas que você está para fazer. Então, tipo, está cansado, mesmo assim, continua fazendo as coisas. A necessidade fundamental aí que teria sendo alpida é a necessidade de respeitar o descanso. Não é exatamente o som, mas às vezes, assim, você está precisando descansar. Você não está descansando, está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando, precisando descansar. Está trabalhando, está trabalhando. Você está deixando a sua mente destruída, desgraçada. Uma recorrência em emoções vata, como medo, ansiedade, indecisão, pesar, ou pita. Como raiva, irritação, ódio, inveja, ciúme, orgulho, agressividade, competitividade, auto-inflaço. Qualquer coisa nesse sentido. Decafa, apego, manipulação, possessão, danância. Mas, basicamente, eu normalmente falo para as pessoas assim. Onde é, por onde, é, onde raiva, será que foi que eu perdi minha conexão com o divino? A principal terapia psicológica para o Ayurveda, Ayurveda, etc. é a vivência do divino. Não quer dizer que só pelo fato de você ir na igreja, você nunca vai ter problema. Mas, a ideia é que, assim, perda do contato teu com o todo, é a principal causa de perturbação da mente. Mas, tem alguma coisa com você ser ateu, por exemplo? Não, você... Você pode ser ateu, mas tem alguma espiritualidade. É, espiritualidade não é religião. Você pode ser um ateu que acredita que fazer o bem para o mundo é o importante. Isso é a tua espiritualidade, certo? É a sensação de pertencimento, é a sensação de sentido de que a vida, ela é pró-vida, certo? Se você é um ateu que acredita que todas as coisas são difíceis, se você é um ateu que acredita que todas as coisas vão precisar de luta, de disputa, etc., então, isso vai deixar a tua mente desgastada. Mas, você pode ser uma pessoa que vive na Suécia e acredita num estado de bem-estar social. Não, não tem nenhum problema. A tua espiritualidade pode ser a tua humanidade, pode ser a tua família. Não, não tem nenhuma decisão de gratidão também, não tem nenhum exercício, né? A espiritualidade, etc. É, gratidão, serviço também. Tá? Então, quando a nossa mente, o monobarro de luta fica, essa parte que não precisa anotar também, fica num excesso de atividade, tem pensamento que não desliga, é, uma, um pensamento no futuro de ansiedade, hiperatividade, dificuldade de focar, uns desejos, sentimentos que vêm de uma maneira muito atabalhada, assim, muito, certo? E, é, muita, ficar julgando as pessoas de uma maneira, assim, ah, você é assim mesmo, você, sabe, nem pensa mais, já fica rotulando em geral. Que é um negócio que vai, tipo, botando preço nas coisas, assim, tá, 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 tipo isso. É, quando a mente, o monobarro de luta fica, ah, obstruído, engarrafado, a mente aí fica presa no passado, confusão, falta de, eh, direção, de clareza, insono excessivo. Aí, e também, eh, letargia. Quando ela tá inflamada ou, eh, perturbada, fica com, eh, pensamentos muito rígidos e fechados, é, só faz as coisas de uma determinada forma, se for fazer de outra, o toque, por exemplo. É, muito, ah, orgulho no sentido, assim, ah, eu sou fodão, ah, só eu sei, ah, não sei o que e tal. E o estado muito de preocupação, se as pessoas, eh, vão fazer certo, assim, vão fazer da forma como mandou, um pouco, alguma coisa assim. E no estado onde tá bizarro fluxo, eh, alucinação, esquizofrenia, eh, vícios diversos, eh, vertigem, eh, perda de contato com a realidade, autismo, etc, e tal. Não estou te dizendo que toda pessoa autista é isso, mas a pessoa que foi desenvolvendo autismo há muito tempo, sim. Tá? Pode mandar. Você descrevendo tudo isso de hoje, Mas eu fico pensando se não é todo mundo assim. Por exemplo, eu me identifiquei na maioria das coisas aqui, aí fico pensando, será que só sou eu ou todo mundo se identifica? A Catarina cantava no material um montão... Ah, meu Deus do céu! Ele tirou uma olhada... É só cantar em cima do material. A ideia é a seguinte... A gente vive um mundo doentio... Não porque as pessoas estão comprando dinheiro ou qualquer coisa assim... Não só por isso, mas porque eles não estão adiantando por isso biológico. No momento agora que a gente está aqui... Eu estou com sono. Eu posso estar mostrando isso. Um monte de gente fica com sono. Porque a gente não para e dorme, a gente está ficando doente. Quer dizer que a gente nunca mais vai olhando a curso, etc e tal? Não. Mas, no médio prazo, o problema que a minha vida... Eu vá dormir às 8 e vai acordar às 4. Eu já estou atendendo muito menos de noite. No médio prazo, a gente vai fazendo as alterações que vão sendo cabíveis... Com um estilo de vida e hábitos que levam já vivas aí a fora. Certo? Então... Não é porque eu, aos 17 anos de idade, me achava a pessoa mais confortável do mundo... Porque hoje em dia, eu uso duas meias e crocs. Hoje eu sou um usuário de crocs. Fazer o quê? Mas eu vejo o quanto isso é importante na minha vida. Certo? Eu hoje sou uma pessoa que ando de cachecol ou não sei o quê. Tem um monte de coisa esquisita que você, depois do meu tempo, fala assim... O que você prefere? Ficar com um óleo cheio de cabelo ou ficar burro? Ou ficar ansioso, etc e tal? Eu prefiro ficar com um óleo cheio de cabelo. O que ajuda nesses problemas todos aqui? Desse último aqui. Matyodhana. Muito Matyodhana. O que é isso? A gente já vai ver essa... Não é boa. Mantra, meditação, yoga, atividades relaxantes. Isso é pra você. Nem chá? Não! Não tem cápsula! Por que que pra eles não tem cápsula, não tem chá, não tem chá? Tem. Todos esses têm. A gente ainda tem? Tem. Mas... A ideia é a seguinte. O Matya datu a gente resolve muito com a alimentação. Mas aqui, o Hanu Vajroga, a alimentação impacta bastante. Mas ela é estilo de vida. Tanto mais sutil, a gente vai ficando mais um vihara importante. Então, esse esloto que a gente deu há, sei lá, mais oito horas atrás, eu espero que eu não esteja com algum grau de diferença do quanto ele faz sentido. A gente ainda vai falar dos eslotos de Pita, Cafer, etc e tal, mas eu queria mostrar pra vocês que dá pra entender alguma coisa, certo? E eu tenho bastante confiança em falar pra vocês que, sem essa sessão da gente que hoje, se eu pegar um livro desse de Fisiologia de VDB, não é o do esloto, é com ânimo, mas eu acho que é um livro.